Domênico. Pô, esqueci, o Beto Olha e o Caramba. Zé Paulo de Oclinhos. Zé Paulo e o Coroazinho carequinha de barbinha. É, me deu um branco, pelo amor de Deus, cara, gente boa. É, gente boa, sim, 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 sei que é. É, não vou lembrar também. É o Barbixinha carequinha, parece o cara do me diz, pô. Não vou lembrar, mas enfim. É. E aí eu fui patrocinar com o Bola. Cê foi patrocinar. Aí tava patrocinando. Aí, cara. Quem que tava? O Domênico? Domênico, o Sombra. Sombra. Mauro Miranda. Eu não me lembro se tinha. Lélio Teixeira. Lélio, Lélio, Lélio. Eu não me lembro se tinha o, se o Provolone já tava, o Popetone já tava ou não. Devia tá, devia tá. É bem, é, ele é bem. Ah, o Zé Paulo. O Zé Paulo. O Zé Paulo era comercial e fazia, ele é o Curitiano do programa. E aí cê veio patrocinar o programa. Eu tava patrocinando. Aí, cara, um dia, o Sombra pediu pra marcar um almoço lá com os donos da rádio e pra eu levar lá o dono do FFC. E eu falei pro dono do FFC, falei, ó, eu acho que esse almoço é pra eles agradecerem o patrocínio e vou acabar. E o programa. E vai acabar. Vai acabar. Porque os caras estavam uma puta briga. O programa, é, já tinha rolado uma puta treta dos caras lá. Entre eles? Tipo, meu, o programa era, tava, tava manco, capenga, porque não tinha, os caras, não, tava uma merda de clima. E aí eu falei, ó, eu acho que eles vão pra agradecer que a gente vê, acho que o programa acabou. No meio do almoço, o Sombra falou pra mim, pô, cê não quer fazer o estádio noventa e sete? Falei, eu? O que tem a ver, é. Ah, meu, você é corintiano, cê é engraçado, cê conhece todo mundo aí, pô, vem fazer. Aí eu saía do FFC cinco da tarde, ia lá pra doutor Arnaldo ainda, que era naquele predinho, o formiguento ali. O formiguento ali, ali mesmo. E comecei a fazer o programa, aí seis meses depois, o dono da rádio falou, pô, fica aqui, já pega o comercial, bababá, bababá. Já junta tudo. Aí eu gostei, fiquei. Aí eu fiquei, cara. Aí um ano depois, eu fui lá no lance. Eu fui, porque eu sempre fui cara de pau. As pessoas hoje perguntam assim, pra vocês, é igual. Porra, não tem uma dica, um conselho? Que dica, velho? É ser cara de pau. Vai pra cima, irmão. Pastinha debaixo do braço. Pastinha debaixo do braço, foi o que eu fiz no lance. Ó, tem uma ideia aqui. Foi o que eu fiz no lance. Mete a cara, mete a cara. Meti ainda, era aquelas pastinhas de plástico, lembra? Sim, sim. Imprimia tudo lá, botei um monte de coisa. Projetinha. Fui lá no lance, ela ainda no limão. Mas tipo, eu fui lá, mas cê moleque, cê já curtia futebol ou foi uma coisa que aconteceu na tua vida? Cê queria fazer isso? Não. Bola, eu tava fudido na vida. Eu tava quebrado, eu tinha confecção lá no Bom Retiro. Cê tinha confecção. Eu não tinha mais pra quem dever dinheiro. Não tinha nada a ver com nada. Cê tava devendo? Cê tava devendo? Tá louco, eu quebrei. Mas eu não me arrependo de ter feito as coisas, porque é o que eu sempre falo, eu não quebrei na putaria. Sim, sim, sim. Jogando, cheirando, bebendo, perdi trabalhando. Fiz umas coisas erradas, provavelmente. Não tinha capital de giro, cê ia descontar, duplicar, o cara não te pagava, vira uma bola de neve. E eu passei muito, quando eu conheci a minha mulher, a Rê, eu não tinha carro, eu já tinha perdido até o carro. Eu ia, eu passei com a minha mulher que tava namorando pra ir jantar, eu ligava às vezes pros amigos que tinha restaurante, falou. Libera aí, né? É, libera aí, tô fundido, cara. É. Sério bem, já. Então você começou com confecção, eu nunca ia imaginar isso. Sim, eu comecei a trabalhar cedo. Não sabia, cara. Pô, te conheci o Satano Demo, que bosta, né? A gente conhece as pessoas de superficial pra caralho, né? Caralho. É, porque às vezes os caras falam assim, ah, eu beijo uma puta playboy, o caralho. Playboy, velho? Playboy? Mas passei a maior parte da vida, eu passei fudido. Aí os caras vêm falar de playboy, aí os caras, ah, dá dica, dá conselho. Ah, meu amigo, mas vai pra cima, velho. Mete a cara. O que eu, pra mim, no céu só caiu o cocô de pomba e água da chuva, velho. Vai pra cima, cara. Quando tem uma oportunidade, abraça, né? Aham. E o legal, quer dizer, o legal. Na vida, eu tenho o seguinte, até quando você tá na merda, você tem que saber. Tem que tirar uma vantagem. Você tem que tirar, aprender alguma coisa. Sim, sim, sim. Porque o cara que tá na merda e não aprendeu nada. Vai pro caralho. Vai pro caralho. Vai pro caralho. E aí isso me deu muita casca, né? Vou coletar, porque é, vou entrar lá ouvir, vou falar. É, você aprendeu se virar, irmão. É, por isso que eu achei estranho. Cê, cê encarar um negócio. Eu lembro que quando, quando tu tinha, me chamou, falou agora, porque eu entrava no pânico, falava duas besteiras e ia embora. Eu fazia, montava na peruinha e ia embora. Assim, eu não queria fazer aquilo. Que não era minha, não era minha praia. Nunca foi. Eu fiz sacudar de biologia, cara. Eu fiz bem pra caralho. Já começou legal. Mas cê sabe, beijo, é que eu acredito. E aí quando cê vai fazer que o cara te chama, meu, eu me cagava, cara. Falei, cara, não sei fazer isso. Sabe o Amaralzinho, o jogador? Sei, sei, sei. O Amaral uma vez falou, o Amaral falou, pô, os caras perguntaram se eu pipocava, se eu tinha medo de entrar em jogo. Falei, amigo, era couveiro, maquiador de couveiro. É, enterrava um suor. Que que pode ser pior, velho? Tô lá jogando bola, ganhando uma grana. Porra, vou ter medo, vou pipocar. Com menos gostosa, porra. O que que pode ser pior? Pô, é gerente de banco te cobrando, é factory te cobrando, é fornecedor te cobrando, os papagaio batendo no banco, cê não tem grana. Eu cheguei a ter, eu cheguei a ter 42 cheques devolvidos duas vezes. 42. 42, eu tenho um número até hoje. E quando eu fui começar a trabalhar, que aí que acontece. Mas por que que cê foi parar nessa onda de roupa? Porque. Não, eu, o meu tio tinha loja, eu com 15 anos fui trabalhar, fui semelhante, eu precisava trabalhar cedo, aí eu fui trampar. E era loja, confecção, eu comecei cedo no negócio. Era tudo junto. Ah, comecei cedo no negócio. Só que deu errado. Deu tudo errado. E chegou um dia, cara, que eu precisava parar e falar assim, meu, precisa parar. Senão é que vai cagar de vez, né? Não, não tinha mais o que cagar, mas você ainda, porque a pior coisa que tem pra alguém que tá fodido é quando ele perde a esperança, né? Sim. Eu não tinha nome limpo, eu não tinha crédito, eu não tinha nada. Mas eu não desistia. A esperança tava lá. Ah, você é machão? Eu não chorava? O quê? Quando eu chegava na minha casa, chegava em casa à noite, sozinho, dentro do meu quarto. Desabava. Desabava, velho. Eu ia pras baladas em São Paulo e não entrava. Eu ficava na porta. Caralho, hein, Benjão. Quantas vezes eu fui na Up and Down? Up and Down. Ali na Pamplona? Aham. E não entrei, ô Boletã. Caralho, Benjão. Ficava ali até uma, duas da manhã, o caralho, pegava um busão na nove de julho e ia embora. Aí eu falei, pô, mas eu preciso parar com isso, porque não tá dando, cara, eu não tenho mais o que perder. E aí eu arrumei, eu fui chamado por uma família que eu tenho uma gratidão enorme, que é a família Chaimann, dona da VR, da Vale Refeição. A VR novento e oito foi comprar o Campeonato Paulista de Futebol, eles foram fazer um business novo e eles me chamaram pra trabalhar, cara. Eu falei, jura? Com futebol? Por isso que quebrou. Não, já não, tava quebrado antes. Puta perfeita. Não, não é VR, não é VR, não é VR de roupa animal. É vale refeição. Quebrou, é, quebrou, é. Quebrou, é a maior do mercado. Eu tô a puta, esses dois aí. Mas cê sabe, cê sabe, bicho, que... Cara, ele acabou. Já é a concorrência, já veio em pau. Cuidado, Silvio Santos. Cuidado, pessoal. Cuidado. Cuidado, SBT. Vai cagar, vocês dois. A Globo já vai comprar Libertadores amanhã, cê vai ver. Olha só. Ai, caralho. Mas bem, já sabe o que que eu acho legal de toda essa porra que cê tá falando, que eu quero até entender um pouco mais? Meu, dá errado, mas uma hora, se não fosse isso, cê não estaria aqui. É foda, cê sabe, mas cê sabe. Cê não é imprevisível. As pessoas falam, pô, mas cê não tem vergonha de falar, foi vergonha. Vergonha? Eu não roubei, eu não tava... Não matou ninguém, né? Eu tava comprando cocaína, eu tava trabalhando que não condenar, trabalhava de madrugada lá, o caramba, comendo pizza três horas da manhã. Quem tava se fodendo era você, né? Agora, sabe por que que eu falo publicamente? Porque a gente vive hoje, infelizmente, um momento que as pessoas tão tão muito fodidas, cara. Tem muita gente fodida, muita gente desesperada. Sem esperança. E aí, cara... Muita gente quebrou na pandemia, né? E aí, quando eu falo isso, cara, cê não faz ideia, a quantidade de mensagem que eu recebo. Eu imagino. E aí, eu fico feliz de falar, o cara fala assim, puxa, eu me inspirei, você não vou... Você dá uma força pra turma, é verdade, mas é verdade, né? Não tem o que fazer a mais. A gente não... Ontem até postei, não sou banco. Os caras pedem, ô, faz um pizza. Pede, pede. Eu não tenho como fazer isso, cara. Pede, meu. E outra... E outra, cara, ajudar, ajudar mesmo, não é você dar uma grana pro cara, porque você não vai ajudar. Cê vai resolver um problema ali. Instantâneozinho ali, é. Não tem o seguinte, cê vai ter que dar dinheiro de novo. Então, a família Charme na VR me ajudou como? Emprego. Te deu um trampo, né? Emprego é tudo, né? Emprego, velho. Aí... Mas cê fazia o que na VR? Então, aí a VR comprou o campeonato do país de futebol. Eu cuidava de toda a parte operacional do campeonato de 98, ela é o que fazia. A parte da VR. Bilheteria. Ah, é? Bilheteria? É, porque era tudo nosso. Ah, ela... Tudo a VR. Ela comprou todos os direitos do campeonato. Peraí, ela comprou até o jogo, tudo? Sim, era nosso. A operação que ia pros estádios era nossa. Então, eu ia, rodava os estádios, tal. E pra cê ter ideia, no dia que eu cheguei na VR, no meu primeiro dia, tinha que ir pro RH. Tá. Eu falei, meu Deus, eu morri de vergonha, cara. E eu peguei o telefone, liguei pro Cláudio, que é o dom da VR. Falei, Cláudio, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho 42 cheques devolvidos. Com vergonha. Como é que eu vou explicar? Ah, tinha vergonha. É, tô na situação, tô na lua. Não, lógico, lógico. Não é que meu nome é sujo, cara, meu nome tá imundo. Tá na lama, cara. Ele falou, você não se preocupa aqui, você é diferente aqui, me esquece de cabeça. E de lá, o que que eu fazia? Todo mês eu recebia o meu salário, eu pegava uma parte e ia lá em cinco cartórios. Fala, quanto que eu tô deveria. Dava uma quitada num, quitada no outro. Foi dois, três anos, cara. Três anos nessa correria, Benjo. Não, foi mais. Agora, tô falando pra 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 me acertar, começar a pagar tudo, foram três anos. Eu eu não tinha mais tarão de cheque, eu não tinha cartão de crédito. É, cê se fode de um jeito que é. Entendeu? É difícil, né, velho? É foda. Aí o Sober vira pra mim, quer fazer o programa? Porra, velho. Ué, vamos? Que que eu vou perder, né? Aí eu tava te falando, aí eu imprimi lá uns negocinhos que eu escrevi, eu bati no lance, cara. Fui lá na ponte do Limão de olho lance. Sabe quem era o publisher da Folha? O Meg, sabe o carioca Marcos Augusto Gonçalves? Não conheço. Pô, foi o Meg, cara, que é um cara até que outro dia. A primeira vez que cê me entrevistou foi lá. Foi no lance. Foi no lance. O bola e eu. Ele foi. Foi no lance. Agora que eu lembrei verdade. Lá no lance, porra. Eu fui lá no lance. O poderoso castiga foi. Caralho, que legal, bicho. É, eu sei, eu sei, eu pensei, eu ia falar Edu, eu falei poderoso castiga pra ver se ele. Inclusive, em breve. Não, mas de boa. Em breve. É, o o Daniel foi. O Zucker. Eu lembro, cara. Cê me pegou em casa, bicho. É. Cê passou em casa, morava nas perdizes ainda. Cê me pegou, nós somos lá pro lance. Cê morava ali perto da PUC. Isso mesmo. Isso mesmo. Que legal, beija. Porra. E aí o Marcos Augusto Gonçalves eu olhei e falei, ó, por favor, eu escrevo uns negocinho aí. Tem um lugarzinho pra mim aí? Uma coloninha, um papo com beija. Tem um lugarzinho pra mim? O cara falou assim pra mim, porra, carioca, silêncio aqui tá careta, porra. Isso tem uma coisa diferente. Tu começa a segunda. E me deu a contracapa do jornal. A contracapa que é a principal, cara. Eu fui escrever. E aí, qual que é o segredo quando a gente entra num negócio que não é o nosso? Vai estudar esse mercado. Vai entender, né? Isso é, isso é essencial pra qualquer coisa que cê vai fazer na vida. Vai fazer um podcast? Estuda. Vê como é que funciona, o que que é legal, como que o negócio pode impulsionar. Vai entender, cara. Não senta aí. Ah, faz aí. Isso acabou. Isso é coisa de cara amador. Cê tem que ter uma estratégia, cê tem que ter toda uma, ó. Saber como é que funciona. Uma estrutura. Cara, eu abri um canal do YouTube agora, tem quarenta dias. Como chama, Benja? Canal do Benja. Canal do Benja. É. Quarenta dias, tá com setenta e cinco mil e eu vou fazer os negócios legais. Mas eu fui ver, falei, caralho, velho. O canal no YouTube não é gravar um negócio e botar aí. Aí peguei uma agência pra mim, pra cuidar, pra entender. Cê certinho. Porque senão, entendeu? Vira a zona, né irmão? Não, cê faz tudo errado. E aí eu fui entrar no mercado, quando eu fui escrevendo o lance, eu falei, pô, o lance tinha Juca Kifuri, José Trajão, César Seabra, que César Seabra era um carioca, que era o diretor do Jornal Nacional. Os pouquinho fera, né? Aí eu falei, como é que eu vou escrever no meio desses caras? Já ia falar uma merda aqui, mas deixa aqui. O que caralho? É, eu já sei, guarda pra cê. Guarda aí, guarda aí. Eu falei, pô, ninguém tá escrevendo pro jovem. Perfeito. Você teve essa leitura já que... Eu vou escrever do meu jeito. Desencarnado, sem tom professoral, irreverente. Sem cagar regra, sem... E aí foi, cara, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi. Caralho, mano. Tinha 13 anos lá. 13 anos no lance e 18 na rádio. Caralho. E aí tua vida, tua vida mudou, né, cara? Mudou. Eu te conheci aí. Conheci o Benja também aí, é. Não, e quem muito, acho que, que aproximou a gente foi o próprio Zuckerman também, né? Foi. Porque a comunidade judaica, ela é muito... Unida, né? Ela é engajada, ela é legal, ela... Cara, é como vocês... Eu tenho que admirar, como... Não, nesse ponto esquece. Porra, não é isso, é o que você falou, é... Nesse ponto... É uma, é uma, um pensamento que eu curto, que é, é, ajudar o próximo, não, não dando, dando a vara mesmo aqui, meu irmão, ó, chega junto. Não, e dá dica, vai ali, fala com aquele, conversa com aquele, isso é do caralho. É muito legal. Isso é do caralho. Nós somos um povo perseguido durante tantos anos, então, o povo que se não se unir, fazem de novo o que fizeram há cinco, sessenta anos atrás, entendeu? Que é o holocausto. Então, o povo tem que ter, o judeu precisa tá unido, cara. Não, mas eu percebi, por exemplo, a comunidade libanesa em São Paulo é sensacional. Também. Também. Como eles são legais, eles se ajudam, o cara chega aqui, eles montam uma lojinha pro outro.